Setembro está aí e com ele o Open Split. Este split é dividido em 4 fases, sendo a primeira fase uma fase de qualificador onde convidamos toda a gente a participar e a tentar a sua sorte. São 2 qualificadores, sendo que o primeiro começa dia 7 de setembro e o segundo dia 8 de setembro. 4 equipas serão apuradas de cada qualificador. Na fase 2, essas mesmas 8 equipas vão encontrar mais 8 equipas da 2ª divisão. Serão todas sorteadas em 4 grupos em formato GSL e estes grupos são jogados entre 19 e 24 de setembro, vão apurar 2 equipas de cada grupo. 8 qualificadas da fase 2 e 8 da 1ª divisão. Na fase 3, repetimos a mesma forma da ronda anterior e voltamos a sortear 4 grupos de 4 equipas. Os quartos de finais são jogados numa série à melhor 3 nos dias 5 e 6 de outubro. A última fase sorteia os 8 qualificados da fase 3 numa bracket ao estilo da Champions League. As meias finais e a final são jogados no dia 12 e 13 de outubro, sendo que a final é no formato à melhor de 5. Vem provar o teu valor no último split de LPCS em 2019.